Usei meu sonho sempre nesse carreador Onde a saudade vai buscar aquele amor Grita o carreiro bem cedinho com a boiada Que o velho carro a cantar no carreador Faz a semeita da semente de um dia Ele levou para o espigão sem cheiro de fute Cruzei meu sonho sempre nesse carreador Onde a saudade vai buscar aquele amor A minha vida hoje é um carro triste Que vai passando carregado de paixão Vou dando o mar pro carreador do meu destino Pra despejar na tua dor meu coração Cruzei meu sonho sempre nesse carreador Onde a saudade vai buscar aquele amor Que beleza, que beleza Que beleza Vamos ver vocês aí Vamos ver vocês aí Vamos ver vocês aí